Eu já tenho a fome a vermelha só para só para que saibam e eu também já estava bem E aí já fica o dia e para de chover espetáculo e nós vamos morrer a todos a fome Eu vou procurar comida é que eu tô a vermelha e a vida já tá a descer Acho que a única solução é matar zombies visto que está tudo lutado Uau, um zombie deixou-me fita-cola, espetáculo Está aqui um player Hello Onde é que ele está? Onde é que vocês estão? Você quer o well? Vem, segue-me, segue-me, você tem o well aqui Ok O gajo vem atrás vim, vou levá-lo à fonte Vamos cortá-lo em pedaços e comer a gordura que a gordura não mata Tem um well aqui Oh, obrigado muito, obrigado Temos que cozinhar Hello Hello É Se alguém tem alguma arma, vamos tentar dar a pancada Vai ter que ser nosso É este? Descapacete? Não, sem capacete Que falhaço Que falhaço Que saca? Pois o pior é a faca agora Ainda está vivo o gajo? Não, não Se eu continue a acertar na pessoa, olha Não morre Morreu agora Ah, foi agora Faca Duas pedras, encontrei pedras Pedras, caminho e estero Já, eu já encontrei uma Ainda não encontrei Tenho aqui dois zombies Já encontrei duas E depois, vambora. Comida a pescar e a vida à vermelha. Não dá porque não temos nada cortante para... Eu tenho, eu tenho. Sim. Eu vou cortar aqui barco. Ai, ficou arruinado de ter cortado dois corpos. Ai, agora que já foi. Que merda. Não dá, meu. Já tens como acender. Tem um flare. O flare dá para acender. Rápido. Chega. É. É. Eu tenho três meldes. Tá ali um player, tá ali um player, vem aí Vamos ser amiguinhos dele O pior é ser aquele que matamos Está aqui à nossa frente, Ara Tu vais bem acuxar Ui, vai nos matar, tá visto Vem da ferramenta na mão Olá Olá Por favor, comida, por favor O cara está desconfiado Por favor, comida, por favor Por favor, comida, por favor Você tem comida, você é tão bonito Muito obrigado Cuidado Cuidado com os canibais Abre, abre Eu tenho como abrir se quiser Eu tenho que abrir Mas assim atacámo-lo Acho que não vai resultar, seis Ah, está a abrir, está a abrir, está Ataca, 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 ataca O gajo é ser, o gajo é ser O gajo é ser bonzinho Mas ainda dá para cozinhar. Anda cá Cesta, anda cá. Vai, vai ainda, vai ainda, que eu levo a carne. Hum, gostei de correr. Isto não é o porco. Vou fazer um ritual de espalhar a carne humana à volta da fogueira. Está feito. Já tenho o thumbnail para o meu próximo vídeo. Escanibais em Livónia. Está aqui um player, está aqui um player. Não se mostra mesmo. Subam, não subam. Estou atrás, sim. Morreu? Acertei, mas não morreu o gajo. Onde é que ele está, meu? Não o vejo. Já, a gente está aí para a cena militar. É verdade. Olha o... Ele é o zumbi. Tu entrares com ele? Não, estou cá fora Ok, eu estou dentro do L, conselho Está aqui Estou aqui Estou aqui Quem é que está aqui de calções? Está aqui o gajo Está aqui o gajo Mata, mata Sai, sai Não, não, não Já que eu, já que eu Ai, tem de zombi Mata E é tanto zombi, cuidado, secha Sai ali, corre, corre, secha O gajo tem boa comida, mano É, tem boa de carne Tem as partes da BX Está aqui um gajo Mataste? Matei, matei Eu não sei se acertei o primeiro tiro Casado se não tenho amigos É só um Eu estou a olhar lá para dentro do armazém Eu vou lá Outro, outro Eu acertei de um ou dois Eles têm uma capa Esse também Então estão aqui três gajos Já foi os tiros que ouvimos foi daqui Estão cá três corpos Matas, eu vou lá Matas, eu vou lá E é capaz de matar o rei da breita. Não apetece a cada arma. Pronto, já foi. Ah, a vida é boa. Tipo no limite mesmo. Está aí no chão. Faz-me aí um... Faz-me tudo um. Apanhaste? Tu é que apanhas. Diga-te por cima dele. Tu queres é ver estas merdas? Deixa-me tirar uma foto agora. Vindo para aqui, senão estamos bem dispostos. Como é que vais tirar uma foto? Vai, vai. Quem está à minha direita? Vamos mais para a direita. Não, estavas bem, estavas bem. Chega-te mais para lá tu. Não, tu estavas bem. Vai para onde estavas. Assim, assim, assim. Olha para a câmera, olha para a câmera cara. Anda mais para trás. Não sei lá onde está a câmera. Onde está a câmera cara? Assim, assim. Não dá. Não dá para retirar enquanto estou a carregar no Alt F2. Vamos lá. 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 O que é isso?